Agora chega mais, porque tem denúncia no balanço geral. Clientes de uma empresa de eventos estão revoltados e procuraram a nossa produção, a produção na capital Curitiba. Por quê? Eles encontraram essa empresa aí nas redes sociais e tudo parecia certo, perfeito, nada de reclamação. As ofertas, inclusive, eram bem tentadoras. Mas para conseguir o precinho especial do anúncio, a dona exigia, então, um adiantamento bem farto, diga-se, de passagem. Depois que o dinheiro, então, caía na conta, é que os problemas começavam. Vamos acompanhar, você vai entender que golpe é esse e como tudo aconteceu. Imagine chegar no salão no dia do seu casamento e descobrir que não vai ter festa. Michelle e o marido passaram por essa experiência traumática no dia 30 de abril. A dona da empresa de eventos cobrou 15 mil e 600 reais adiantados e só avisou no dia que não teria como realizar o casamento. Nós fomos até o salão e não tinha nada. Ninguém estava decorando, não tinha nenhum prestador de serviço, nada. Entramos em contato com ela, ela informou que não tinha dinheiro para fazer o evento e que se a gente desse mais dinheiro, ela poderia fazer. Para receber o dinheiro adiantado, a empresária ofereceu uma viagem para o casal, Florianópolis ou Gramado. Eles escolheram o Rio Grande do Sul, só que tiveram que pagar tudo do bolso. Ela já sabia que não ia ter condições de cumprir antes e deixou para a gente chegar lá no salão e não ter nada. Em áudio, a empresária justificou o cancelamento da festa em cima da hora. Eu sei, Michele, que você confiou em mim, eu sei que eu estou errada, eu deveria já ter comunicado no meio da semana, mas eu fiquei na esperança de um agiota me fazer uma transferência e ele não fez ontem. Ficou para a próxima semana e daí é onde deu tudo esse pepino, porque eu ia cobrir tudo. A noiva procurou a empresária que garantiu que iria devolver o dinheiro, tintim por tintim. Só estou esperando o bar, eles vão me passar o valor hoje, porque eles vão lá em casa e daí eu já vou passar para você como que vai ficar os pagamentos. Os dias foram passando e a empresária parou de responder as mensagens. Cada hora uma desculpa, ai eu peguei covid, ai meu filho está doente, ai estou com problema na família, vou pagar, não vou deixar de pagar, mas já faz desde abril e até agora não veio um centavo. Para não ficarem sem festa de casamento, Michelle e o marido gastaram mais 10 mil reais por fora. O dono do salão se propôs a nos ajudar, foi ligando para fornecedor, os fornecedores foram chegando, a gente teve que ir pagando tudo novamente e ter um casamento improvisado. Não foi como eu sonhei, não foi como eu esperava e eu lembro muito pouco, porque eu estava muito nervosa. Então eu passei o dia da noiva chorando. Michelle acredita ter caído em um golpe, denunciou a empresa no Procon e registrou um boletim de ocorrência. Mas ela não teria sido a única vítima da mulher. Fernanda e o marido marcaram um casamento para setembro. 4 mil reais foram pagos adiantados e a empresária também teria sumido. Até a gente quitar esse valor, ela era muito solícita, oferecia desconto, oferecia tudo que você precisava. Depois que a gente quitou esse valor, ela sumiu. Graças a Deus eu descobri antes. Eu iria chegar lá no dia 18 de setembro e não iria ter casamento algum. Mas esta empresária não estaria aplicando golpes apenas em casais, não. A Priscila é mãe de uma jovem de 14 anos. Em novembro ela completa 15. E aí a mãe, claro, procura fazer a festa de 15 anos. É o sonho de toda jovem. E você procurou esta empresária. Pagou uma parte já da festa? Sim, paguei um valor de 2.500 reais para ela. Qual a data da festa? Dia 26 de novembro. Você tem esperança de que a festa aconteça? Não, porque ela inclusive já me falou que ia passar para uma outra empresa e a outra empresa não entrou em contato comigo. Tentei por várias vezes negociar com ela. Ela ficou de pagar o salão, mas ela não pagou. Aí por final ela me ofereceu outros serviços, mas não tenho como confiar nesses serviços que ela me propôs um valor. No final ela passou para o advogado dela e ele entrou em contato comigo e falou que no caso eu teria que ainda pagar um valor de mais 500 reais porque eu estaria rescindindo o contrato com ela. Outras seis pessoas nos procuraram e relataram terem sido vítimas de golpes aplicados pela mesma empresária. Aqui é uma noiva que fez uma contratação de um pacote no início do ano passado, de 2021. Eu gostaria muito que isso fosse resolucionado e que a gente pudesse ter esse dinheiro, pelo menos novamente, porque o nosso sonho foi abortado. Teve uma vez que ela chegou a mandar mensagem falando que a filha dela estava doente, que ela precisava de uma antecipação de 1.500 reais. A gente não depositou esses 1.500 e tudo começou a ficar meio complicado, sabe? Falei para ela só me devolver meu dinheiro e ela não devolveu, 5.000 reais. Dei a opção dela de passar em cartão de crédito em até 20 vezes. Ela disse que não tem condições. Recorremos aos meios judiciais, estamos aguardando audiência, que vai ser em outubro, e tentamos falar com ela, fazer uma negociação e ela simplesmente não responde, não fala que vai pagar. Estamos a ver navios. Vamos ver se ela atende a nossa ligação. Vamos tentar falar com essa empresária aqui. É, caiu na caixa postal. Tentamos ligar, mas como as mulheres bem disseram, ela não atende mais ligações. Na sequência, eu mandei uma mensagem para a empresária. Ela me respondeu e disse que o advogado vai entrar em contato com a nossa produção. Apesar das denúncias de supostos golpes, a empresa dela continua divulgando pacotes de casamento. Este aqui, por exemplo, para uma festa para 100 pessoas em uma chácara, custa 14 mil reais. A gente se preparou mais de um ano, assinamos contrato, não tinha nenhuma reclamação dela, não tinha, não constava nada, então parecia tudo ok, até então estava tudo ok. Eu já tinha, inclusive, uma pessoa engatilhada para fazer essa festa, ela me fez desistir dessa outra empresa para ficar com ela. Pela oferta melhor, a gente acabou ficando com ela e aí, a infeliz surpresa que nós tivemos. Como é que ficou a sua filha quando soube dessa história toda que a festa, por essa empresária, pelo menos, não iria acontecer? Ah, ficou chocada, né? Porque é o sonho de toda menina, né? Triste. Imagina, você sonha, pensa só, em ser o dia perfeito. É o dia que você tanto sonhou e que você paga, você antecipa o pagamento, você pesquisa várias vezes e quando chega na hora de receber o serviço, não acontece. Golpe, viu? E está cheio por aí. O Balanço Geral, inclusive, procurou a empresa de eventos que respondeu em nota. A alegação é de que os clientes não aceitaram as alternativas oferecidas e que os pagamentos seriam devolvidos de forma parcelada e de acordo com a capacidade financeira da empresa. Tudo estaria nos contratos. Não é o que quem procurou a gente contou, né? E aí, quem está certo agora virou caso de polícia 1,34.